Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, exercícios espirituais preparatórios a consagração total, conforme o método de São Luís Maria Grion de Monfort, doze dias preliminares, esse é o terceiro dia, empregado em desapegar-se do Espírito do mundo. Vamos rezar nossa oração, vamos pedir a nossa mãe. E há o Espírito Santo que nos conduza nesse momento e que a gente consiga, com a ajuda, com a graça de Deus, desapegar-se totalmente do Espírito do mundo. Este é o propósito. Nesses doze dias e nós contamos com a graça de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora, para recebermos essa graça de desapegar-se totalmente, renunciar totalmente a si mesmo, ao demônio, a tudo, tudo que não leva a Deus. Vinde, ó Espírito Santo, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em vós vertei o vosso amor. Em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal. O fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal, quebra algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do Céu, o que ao Céu conduz. Mostra seres Mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Meditação do Santo Evangelho, Mateus 16, 24 a 27. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa irá recobrá-la. O que servirá um homem ganhar o mundo inteiro, se venha prejudicar a sua vida? O que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa palavra, Jesus fala, quem quiser vir comigo, ele diz a seus discípulos e diz a nós agora, porque a palavra de Deus está sendo proferida continuamente, atualmente. Não foi só aos apóstolos naquela época que Jesus disse. Ele está dizendo agora para a gente, quem quiser vir comigo, para o meu reino, quem quiser ganhar a vida eterna, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, renuncie a essa vida aqui na terra, renuncie aos prazeres aqui na terra, renuncie às suas paixões, renuncie os seus desejos carnais, renuncie e siga-me, tome a sua cruz, aceite todo o sofrimento que vier aqui na terra, tudo o que acontece na sua vida, aceite tudo e siga-me, siga-me porque eu estou indo, eu estou formando o meu reino, siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida aqui na terra, irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Então quem está sacrificando os prazeres aqui do mundo, a sua vida aqui terrena, o seu tempo, sacrificando o seu tempo para se dedicar a Deus, por amor a Ele, por puro amor, irá recobrá-la na eternidade, a nossa vida aqui na terra é um piscar de olhos, imagina você no mar, num barquinho, no mar, e aí você coloca a sua mão e pega um pouquinho de água do mar, e a água você nem consegue ficar com ela na mão porque ela escorre, e olha para a sua mão, imagina essa cena na cabeça, olha para a sua mão e olha para o mar inteiro, a sua vida aqui na terra é esse pouco de água que você pegou na mão e que escorreu rapidamente, e a vida eterna é o mar. Então você vai, Jesus está te propondo, você vai perder essa vida, esse pouquinho, que você, você vai abrir mão dos prazeres daqui, né, do que você vai viver aqui nesse segundo, praticamente, quando você compara a vida eterna com a vida terrena, é um segundo. Você vai aceitar tudo que te acontecer nesse breve momento, tudo, tudo gente, tudo, tudo que acontecer, sofrimento, alegria, tudo. Deus tem a vontade, a vontade dele é soberana, ele que, que controla tudo, então se aconteceu, é porque ele permitiu. Por mais que você pense, meu Deus, isso é injusto, é muito sofrimento, aceita, ele sabe de tudo. Aceite por amor a ele, quem perder essa vida nesse breve segundo, vai ganhar o mar, a vida eterna, que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro, que servirá a nós ganhar o mundo inteiro, ter dinheiro, ter bens, ter a aceitação de todas as pessoas, ser conhecido, ser amado pelos outros, receber carinho, atenção de outras pessoas, que adianta ganhar o mundo inteiro, se eu vou prejudicar a minha vida eterna. Quando ele fala aqui, que, 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 que você virar homem ganhar o mundo inteiro, se vem prejudicar a vida eterna, porque se você pensa, por exemplo, vamos supor, é, você pensa assim, eu quero ser rico aqui na terra, eu quero ser rico, ter milhares de dinheiro no banco. Se isso não for atrapalhar você, você, você procurar a Deus, você amar, conhecer e servir a Deus, tudo bem, porque assim, tem pessoas que são ricas, que são desapegadas dessa riqueza, e tem a plena consciência de que tá aqui pra amar, conhecer e servir a Deus, porque o nosso objetivo aqui na terra é esse, amar, conhecer e servir a Deus. se a sua riqueza não te atrapalha, tudo bem, mas é complicado, se você fica buscando isso, se você, se você coloca o seu amor nas coisas terrenas, o seu amor, a sua atenção, nessa, nessa causa de ganhar dinheiro, de ganhar o mundo, de ser famoso, de, nem, nem digo de ser famoso, mas de, de apego às coisas que passam, que que adianta, se eu vou perder minha vida eterna, ou o que dará um homem em troca de sua vida, o que eu dará em troca da minha vida eterna, se eu souber que, que uma riqueza, um apego, vai, vai, vai me fazer perder minha vida eterna, eu não quero, de jeito nenhum, isso é, isso é loucura, é loucura, é insanidade, eu, eu, eu querer me apegar a coisas terrenas, sabendo que eu estou colocando em risco a minha vida eterna, e sabendo eu que, se eu me desapego disso agora, neste momento, nesses 12 dias agora, se eu me desapego totalmente, auxiliado pela graça de Deus, porque ele me ajuda a fazer isso, porque não é fácil, é um processo, mas Jesus está aí disponível para ajudar, nós temos tanta coisa, tem a confissão, que lava a nossa alma no sangue de Jesus, deixa a gente limpo, tem a, a, a Eucaristia, que é o próprio Deus em carne, te alimentando com a carne dele, e ele que vai te ajudando, o sacramento está aí para te ajudar, basta você querer, eu desejo, Senhor, renunciar, então eu vou, eu vou procurar, eu vou procurar o Senhor, que é onde tem a, 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 a solução para o meu problema, porque eu não estou conseguindo renunciar, eu ainda sou apegada, eu ainda sou apegada, sou apegada às pessoas, às coisas, às riquezas, me preocupo muito com as coisas, é, Jesus fez uma, uma coisa comigo, eu falo que foi Jesus, porque tudo que acontece é Ele que faz, uma coisa é boba, é bobo, mas a gente tem, Ele não quer que a gente seja apegado com nada, nem com uma agulha, nada, e eu tinha comprado um terço, um terço, eu fui para Minas e comprei um terço, muito bonitinho o terço, dei um para o meu marido e comprei um para mim, igualzinho, e aí eu fui à missa essa semana, o padre abençoou pessoalmente meu terço, ele pegou o terço na mão, abençoou, então assim, né, um terço diria assim, especial para mim, porque estava abento e tudo, era bonitinho, era novo, aí eu rezei, o terço sumiu, sumiu, desapareceu, e eu falei, gente, cadê meu terço, mas eu pensei, ah, Jesus, não tem problema não, eu não vou me esquentar com isso, não, se for da sua vontade, esse terço vai aparecer, deixa o que é, não vou me preocupar não, o Senhor não quer que eu me apegue com nada, nem com esse terço, a única coisa que eu tenho que ter no meu coração é o Senhor, é o amor a Deus, terço, por mais que seja santo, gente, a gente não pode se apegar com nada, nem com o terço, vocês estão entendendo, a única coisa que a gente tem que se apegar nesse mundo é com Jesus, pegar na mão de Nossa Senhora para nos levar até Ele, não podemos nos apegar com nada, porque aí você perde a sua paz, ah, porque seu terço sumiu, como que eu vou fazer agora, ele era tão lindo, o padre abençoou, aí chora, aí eu falei, não, Senhor, deixa esse terço, eu falei para ele, eu falei, ah, Jesus, eu, se for da tua vontade que esse terço apareça, eu me desapego, mas assim, de vez em quando eu lembrava, eu ficava até rindo, eu falei, Jesus, meu terço sumiu, eu não vou procurar não, eu acho que ele até ria de mim, porque, né, ele, ele, eu falei, eu estou em paz, ele vai aparecer, mas de vez em quando eu lembrava, e aí eu lembrei, aí meu marido falou, meu marido mandou uma foto para mim de dois terços, o meu terço e o dele, ele falou, ah, Michelle, você me deu dois, porque tem dois na minha bolsa, eu falei, ah, Marcelo, eu estou doido atrás desse terço, você pegou o terço, ele, eu vi, achei que era o meu, coloquei na minha mochila, aí eu, ah, mas eu fiquei rindo depois de mim, e aí eu lembrei que há um tempo atrás, muito tempo, eu perdi um terço também, perdi o terço no estacionamento público, era um terço também abençoado pelo padre na missa, o terço sumiu, ele caiu no estacionamento, e eu, por obra de Deus, eu achei o terço, tinha uma pessoa lá, um bombeiro que guardou o terço para mim, eu peguei o terço, só que nesse dia que eu sumi esse terço, eu chorei tanto, mas eu chorei, porque eu me apeguei com aquele terço de uma forma que não tinha explicação, e aí Jesus mostrou para mim, está vendo o que eu quero? naquela época você chorou por causa de um terço, você perdeu a sua paz, eu chorei muito, e agora não, fiquei tranquila, falei, ah, se aparecer, apareceu, se não aparecer, fazer o que? Comprou outro, e abençoou de novo, é desse jeito, ele não quer que se apegue com nada, 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 nem com pessoas, nem com objetos, nem com casa, nada, aí é desse jeito, não quer que se apegue com nada, porque o filho do homem adivina a glória de seu pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras, então ele vai vir na sua glória, e vai recompensar a cada um segundo o que a gente fez aqui na terra, e nós temos igual esse breve segundo, para a gente empregar esse tempo curto, mas um tempo muito precioso, porque ele vai chegar e vai te julgar pelas suas obras, pelo que você fez de bom aqui na terra, então é isso que ele tem para falar hoje, sobre o evangelho, aí a gente agora vai ler o que fala no livrinho da Fraternidade Arca de Maria, meditação, a tríplice concupiscência, deixada para nossos combates, a concupiscência, má inclinação, não é capaz de prejudicar aqueles que não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo, mas ainda, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras, então a concupiscência, essa inclinação para o mal, não é capaz de prejudicar aquele que não consente nela, então ela está aqui, eu tenho essa inclinação, mas eu não quero, quando vem um pensamento, uma tentação de coisas do mal, eu falo, renuncio, 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 um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras, a concupiscência é para a gente lutar e provar para Deus que a gente quer Ele, que a gente ama Deus, escolher fazer o bem, porque se não tivesse o mal, não ia ter como escolher, como é que a gente ia provar para Deus o nosso amor? O ser humano foi criado por Deus num equilíbrio perfeito, de onde nos vem então a revolta existente entre a carne e o espírito, porque o espírito quer uma coisa, a carne quer o mal, a carne quer os desejos, a carne quer satisfazer suas paixões e o espírito quer o espírito tem essa luta, vem-nos do pecado original, que mesmo apagado nas águas do batismo, deixa-nos a inclinação ao mal, ou seja, a concupiscência, então no batismo a gente retira o pecado original, mas fica a inclinação, temos a clareza de que o espírito do mundo é contrário ao espírito de Jesus Cristo, porquanto observamos que o espírito do mundo é uma repugnante concupiscência da carne, que se traduz nos gozos sensuais exacerbados, também uma avarenta concupiscência dos olhos, que corresponde ao desejo desmedido dos bens desta terra, e por fim é uma soberba de vida, quando há uma idolatria das honras imerecidas, então o espírito do mundo é uma repugnante concupiscência da carne, na sensualidade, nos prazeres sensuais do corpo, uma avarenta concupiscência dos olhos, avareza é desejo desmedido pelas coisas da terra, apego às coisas da terra, que seja esse texto que eu falei, é a avareza, apego a dinheiro, a coisas, a casa, carro, a tudo, você ficar, nossa, você sonhar, você suspirar por um carro, você suspirar de desejo por uma comida, você suspirar de desejo por ter dinheiro, por ganhar na mega-sena, e passar horas e horas lembrando, sonhando que você tem isso, você tem aquilo, isso é avareza, apego às coisas terrenas, nossa mente não deve ser ocupada com nada disso, com nada desses pensamentos, desses desejos, nosso desejo deve ser amar a Deus, somente, renunciar a nossa vida aqui, renunciar aqui, e uma soberba de vida, quando há uma idolatria das honras imerecidas, soberba, idolatria das honras das pessoas, você se colocar como ídolo, você se colocar como Deus, você sentar no seu coração e se idolatrar, e se amar, e se admirar, e se adorar, adorar a soberba, o orgulho, é você colocar um trono, e você sentar nele, e se adorar, e esquecer que tudo que você tem de bom, quem fez o seu corpo, o seu espírito, a sua alma, tudo que você tem de graça na sua vida, é Deus, é você atribuir tudo que você tem a si mesmo, e sentar e se adorar, nossa como eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, você não é nada, tudo que você tem é Deus que te deu, e Deus deu, Deus tira, na hora que Ele quiser, então é você adorar somente a Deus, atribuir tudo a Ele, tudo, se você fala e alguém te elogia, minha alma glorifica o Senhor, se você faz uma boa obra e alguém te elogia, não fui eu, minha alma glorifica o Senhor, que seja em pensamento você falar isso, esse é um exercício que nos livra do orgulho, porque às vezes Deus permite que você seja visto, que você seja, por exemplo, pessoas que trabalham com, fazendo trabalho público, trabalha por exemplo de voluntário, e aí faz obras de caridade, trabalha com mendigos na rua, vamos supor, e aí todo mundo elogia, nossa que trabalho lindo que você faz, os próprios mendigos te agradecem, te abraçam e reconhecem aquele trabalho lindo, e todo mundo fala que você é maravilhosa, nossa seu coração é imenso, e aí se você for tomando isso para si, por mais que você esteja fazendo uma obra maravilhosa mesmo, não há que negar, mas tudo que a gente faz de bom é Deus que age, é o Espírito de Deus agindo em nós, então pode até ser que você não fique respondendo isso para as pessoas, mas no seu coração você tem sempre falando, minha alma glorifica o Senhor, é o Senhor que faz, eu não faço nada, eu não sou nada, eu só disse sim para essa missão que o Senhor me confiou, mas é o Senhor, o seu Espírito que está agindo em mim, não sou eu, eu sou capaz só de fazer o mal, porque a minha alma foi corrompida pelo pecado, eu tenho essa inclinação, essa concupiscência sempre ao mal, a minha carne faz isso, quem trabalha faz o bem, é o seu Espírito agindo em mim, nunca esquecer disso, e sempre que receber elogios e reconhecimento das pessoas, atribuir tudo a Deus, tudo a Deus. já o Espírito de Jesus Cristo é de total desapego, opondo-se ao mundo com suas opressões, enganos e roubos para satisfazer as ambições desregradas, Jesus Cristo convida-nos a segui-lo, trilhando o caminho do humilde aniquilamento da própria vontade. É o que Jesus mais quer, é o que ele falou para Luísa, em 36 volumes, aniquilamento da própria vontade, que a vontade dele reina na sua alma, que a vontade divina eclipse a sua vontade humana. Nesta senda, o orgulho e a soberba, responsáveis pela falta de amor, de espírito de resignação e pelas injustiças, devem dar lugar à renúncia, à servidão e à total entrega ao Senhor pelas mãos virginais de Maria. O orgulho e a soberba são responsáveis pela falta de amor, de resignação, de injustiças. O orgulho é a causa dos pecados, da concupiscência, dessa inclinação para o mal. O orgulho, a soberba é o pecado de Lúcifer. É o pecado que aconteceu antes mesmo de Adão e Eva, antes da queda dos anjos. Esse pecado primeiro foi cometido por um demônio. Então a gente tem que correr dele mais do que tudo, renunciar totalmente. Se queremos ser filhos de Deus e herdar o reino dos céus, esse pecado, essa soberba, essa adoração a si mesmo tem que ser exterminado na nossa vida. E como fazer isso? Servindo a Deus somente. Desapegar de tudo, tudo, tudo que há no mundo. Das pessoas também. Amar as pessoas em Deus e por Deus. E se essas pessoas forem tiradas da nossa vida, tudo bem. É a vontade de Deus aceitar tudo. Nossa Senhora aceitou seu filho ser crucificado por amor de todos. Então quando a gente perde alguém aqui nessa terra, um filho, um parente, um pai, tem que aceitar. É a vontade do Senhor, chegou a hora da pessoa. Essa vida é passageira, nós vamos nos encontrar de novo com essas pessoas. Desapegar de todo mundo, que seja do filho. É uma dor muito grande, Nossa Senhora sentiu muita dor. Mas ela nunca se opôs à vontade de Deus. Nunca falou para Deus, não, eu não aceito meu filho ser crucificado. Ela nunca se opôs, nunca. Quando amamos demasiadamente a nós próprios e ao mundo, privamos Deus do amor que lhe é devido. Não tem como servir a dois amores. Ou eu amo a Deus, ou eu amo o mundo e as pessoas. Então no meu coração só deve existir o amor a Deus. Cada partícula do meu ser deve adorar o Senhor, deve amar a Deus. E isso é de fácil percepção, basta refletirmos sobre as prioridades que estabelecemos. Colocamos o coração e a esperança nas coisas do mundo, idolatrando-as? Então assim, essas perguntas são para a gente meditar durante o dia hoje. Colocamos o coração e a esperança nas coisas do mundo, idolatrando-as? A minha esperança está nas coisas da Terra? A minha esperança está aqui no mundo? Ou está em Deus? Ou eu só espero em Deus? Ou eu só espero na vida eterna? A minha felicidade, tudo? Ou eu coloco a minha felicidade nas pessoas? Nas coisas da Terra? Eu só vou ser feliz quando eu ficar rico? Quando essa pandemia acabar, eu vou voltar a ser feliz. Agora eu estou triste, abatido. A minha esperança é essa pandemia acabar e voltar tudo ao normal. E eu vou arrumar um trabalho melhor. Cada um vai ter que refletir na sua vida. Aceitamos a humilhação em espírito de religião? Aceitamos a humilhação sabendo que a humilhação me faz ser, me assemelha a Jesus? Porque para me assemelhar a Jesus, eu tenho que viver tudo o que Ele viveu. Jesus foi humilhado muito. Então a humilhação nos santifica. Se a humilhação foi vivida por um Deus, tornou-se divina. Um ato feito por Deus é um ato divino. Então tudo que Jesus fez é divino. Sofrer é divino. Humilhação é divino. Renúncia de tudo é divino. Tudo que Jesus fez, que a gente faz imitando Ele, é divino. Então santifica como Jesus é santo. Purifica como Jesus é puro. Ambicionando os bens da terra, vendemos a nossa consciência. Não seguindo as inspirações do Senhor, mas sim os ideais mundanos. Pisamos no nosso próximo para obter o que desejamos. Então fazemos, por exemplo, se eu desejo alguma coisa. Se eu desejo um, vamos supor, um cargo numa empresa. Não sei, estou colocando um exemplo. Aqui eu estou fazendo hipóteses. Vamos supor, para dar um exemplo, para ficar mais claro, para a gente meditar. Eu passo por cima de qualquer pessoa por uma coisa que eu desejo. Vamos supor, se eu desejo um cargo numa empresa. E eu faço de tudo para conseguir isso. Tudo. Eu engano as pessoas. Eu não sei, nem sei o que. Mas é pensar nisso. Ambicionando os bens da terra, eu passo em cima do meu próximo. Para conseguir o que eu quero. Somos apegados às coisas pequenas, a interesses e coisas de propriedade, às honras, ou temos tudo isso com frívolos e vis aos olhos de Deus? Então, apegar coisas pequenas, igual apegar esse texto. Eu era apegada, agora eu já não sou mais. Tá bom assim, sumiu, deixa para lá. E às vezes a gente coloca o nosso amor nas coisas terrenas, nas pequenas coisas. Um amor desmedido. Por coisas assim, a gente tem uns objetos de estimação, uns apegos. Ah, esse objeto tem um sentimento, ele tem um valor emocional. Alguma coisinha que você tem, tem um valor emocional. E se você perder esse objeto, nossa, acaba o mundo. Perde a paz, já perde, nossa, já fica perturbado. É você pensar que, por exemplo, Deus não quer que você se apegue a nada. Mesma coisa que para você, você pensa que são necessárias para viver. Jesus sabe tudo o que você precisa para viver, mas você não pode ser apegado a nada. Então, eu lembrei agora de uma história de uma amiga minha, que o filho dela, o apartamento dele queimou todinho. Todinho. Então, ele perdeu, ele perdeu total no apartamento. E aí, se ele fosse apegado a qualquer coisa que estivesse lá. Tinha tudo lá, a vida dele toda, álbum de casamento, álbum dos... Ele não tinha filho, mas se fosse o meu apartamento, por exemplo, queimar, vamos supor. Vou colocar a minha vida para não ficar falando na vida de ninguém. Se meu apartamento queimasse, eu tenho aqui documentos, eu tenho fotos. Fotos dos meus filhos, álbum de casamento, as imagens, meu altar, computador, tudo que eu tenho aqui. Como que eu ia me sentir? Eu tenho que fazer essa reflexão. Eu vou ter que fazer essa reflexão. Eu ia perder minha paz? Eu ia deixar de amar a Deus? Eu ia ficar lamentando, chorando? Claro que ia doer. Mas Jesus não importa com o seu sentimento. Só que você continua amando, servindo e conhecendo a Deus. E você coloca a sua felicidade nisso. No início vai ser difícil, né? Mas você vai conseguir superar isso? Vai abrir mão disso? Vai renunciar a tudo? Será que eu ia fazer isso? Eu tenho que refletir sobre isso? Aí, no caso desse amigo, o filho dessa amiga, foi incrível que ele tinha um caderno de estudo bíblico e a Bíblia. E ficou lá no chão, a Bíblia aberta e não queimou a Bíblia. Então, é bom a gente fazer esse exame. Tentar colocar a situação na nossa cabeça. Pensar nisso. Como que eu ia me comportar se eu perdesse tudo? É muito difícil libertar-nos disso tudo. A não ser que decidamos nos revestir da liberdade dos escravos da Virgem Maria. A ela devemos consagrar inteiramente todo o nosso corpo, os nossos sentidos e até os nossos bens de ordem espiritual e material. Então, tudo que nós temos consagrar a Nossa Senhora. Colocando-nos sob seus cuidados, viveremos na total confiança para com Deus. Resistindo sempre às tentações que nos são propostas pelo mundo. E para perseverar com a fortaleza necessária, harmonizar o espírito e a carne, reparar as faltas e empenharmos na conversão de todos os pecadores, nos é necessário fazer mortificações, violência a nós mesmos. Então, mortificar a nossa carne. Para harmonizar a carne e o espírito. Então, fazer jejum, por exemplo, é muito bom para harmonizar a carne com o espírito. Para esse desapego, para essa renúncia. Só assim teremos a tão almejada sabedoria, renunciando ao mundo e a tudo o que nele seduz. A nós mesmos e as nossas vontades vãs. Só assim teremos, só fazendo violência a nós mesmos, teremos a tão almejada sabedoria, renunciando ao mundo e a tudo o que nele seduz. Não ter mais vontade de ter as coisas do mundo, desapegar totalmente. A mortificação faz isso. A nós mesmos e as nossas vontades vãs. Nossas vontades são inúteis. Para isso, é indispensável cultivarmos uma contínua mortificação universal, corajosa e discreta, através de várias práticas tais como. Como fazer essa mortificação universal, corajosa e discreta? Desapega os bens, não havendo conformidade entre as nossas atitudes e a dos mundanos. Então, uma forma de desapego dos bens é você, por exemplo, uma coisa que você gosta muito, você doar. Para fazer violência a você mesmo. É uma violência fazer isso. Você doar uma coisa que você gosta, que você tem apego. Aí, o que aconteceu com essa história do texto que eu contei? Desse primeiro texto que eu chorei, que eu chorei muito quando eu perdi, e eu falo que foi intercessão de Santo Antônio que eu achei, porque ele tinha sido abençoado na missa de Santo Antônio. Ele é o santo das coisas perdidas. Eu pedi que eu conseguisse encontrar meu texto. No outro dia eu encontrei. E aí fiquei toda feliz, toda feliz. Aí um dia eu fui na... Estava na rodoviária. E aí eu estava conversando com uma moça, ela estava pedindo ajuda, pedindo dinheiro. Ela estava com a criancinha no colo. De uns seis meses, eu acho, oito meses. Não lembro, um bebê, bem pequeno, que nem anda ainda. E eu estava com o texto na mão. Ou era no pescoço, não lembro. Na mão. Era um texto bem bonitinho, que era de usar no pescoço. Acho que eu estava com ele na mão, porque eu estava rezando. E a menininha, a pequenininha, a bebezinha, agarrou meu texto. E não soltava. E aí eu tentei pegar, ela não soltava, ela puxava mais forte. Aí eu pensei, Jesus, querendo que eu dê esse texto para essa menina. Me deu no coração, assim, de dar o texto para ela. E eu dei. Foi uma violência a mim que eu fiz. Porque eu tinha me apegado com ele. Eu chorei por causa do texto. Mas eu falei, eu vou dar. Só porque, para mostrar para mim mesma, que eu tenho que desapegar de tudo. E eu dei, fiquei tranquila. E aí, depois disso, me ajudou. Esse ato que eu fiz, essa mortificação, essa violência que eu fiz comigo. Eu consegui, depois, desapegar de outras coisas. E agora eu já não tenho mais apego com coisas pequenas. Abandono da malícia. Que para dissimularmos a verdade, assumimos o pensar, o falar e o agir dos mundanos. Que se opõem terminantemente a Deus e a sua lei. Então, abandonar a malícia, os pensamentos do mundo. Pensar como Deus, não pensar como o mundo pensa. Fuga de companhias. Aquelas que nos trazem conversas inúteis, fazendo-nos perder tempo, etc. Então, assim, a gente não ser mal educado com as pessoas, mas evitar conversas inúteis. Igual eu falei sobre a vida, né? Um sopro, um segundo. A gente vive aqui tão pouco. Cada segundo deve ser aproveitado. Para o bem. Não percamos nosso tempo com coisas inúteis. Conversas inúteis. Coisas inúteis na televisão, na internet. O mundo está te oferecendo milhares de coisas inúteis. Querendo tirar a sua atenção do seu objetivo, da sua missão. Qual é a sua missão? Nunca esquecer disso. Amar, conhecer e servir a Deus. Se eu estou distraída com as coisas do mundo, eu não estou fazendo meu trabalho. Estou distraída. Silenciar para isso. Não esqueçamos, neste assunto, de refletirmos sobre a mensagem trazida pelo anjo aos pastorinhos de Fátima. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. De tudo o que puder, desoferecei um sacrifício em ato de reparação. Então, constantemente. Oferecei ao Altíssimo oração e sacrifício. De tudo o que puder, desoferecei um sacrifício em ato de reparação. Quando falamos em oferecer sacrifício a Deus, devemos sempre observar circunstâncias e aproveitar as ocasiões para oferecer um sacrifício a Deus. Em primeiro lugar, temos que oferecer sacrifícios advindos do cumprimento do próprio dever de Estado. Mãe, pai, filho, estudante, advogado, religioso, sacerdote. Então, você fazer o seu estado, você cumprir os deveres do seu estado de vida é um sacrifício a Deus. Porque ele te colocou como pai, como mãe, como funcionária, como religioso. Você cumprir o seu dever é um sacrifício de amor a Deus. Cumprir com zelo, com amor, com responsabilidade é um sacrifício a Deus. Porque você deixa, por exemplo, a mãe, a mãe ela se sacrifica o tempo inteiro. Eu fico olhando assim quando eu estou... Prestando atenção, né? Como quando a gente está com o filho, agora eu estou aqui sozinha. Meu filho não está aqui perto de mim, mas quando eu estou cuidando dele, eu me sacrifico o tempo todo. Porque eu quero fazer uma coisa, às vezes eu estou cansada, quero deitar no sofá e ficar quietinha assistindo um vídeo, né, meditando. Minha vontade é ficar meditando, conversando com Deus, tranquila, sem ninguém me atrapalhar. Meu filho quer brincar. Meu filho quer comer. Meu filho precisa tomar banho, precisa trocar ele, preciso contar uma história pra ele. Isso é um sacrifício de amor a Deus. É aproveitar todas as oportunidades. Você deixar de fazer o que você quer pra fazer o que o outro quer. O que é do seu estado, o que é a sua obrigação como mãe. E fazer com amor, pensando que você está fazendo por Deus. Fazer tudo por Deus. Às vezes eu vou colocar meu filho pra dormir, aí eu quero ficar quietinha lá, rezando, por exemplo. E meu filho vai e fala, mamãe, conta uma história. E aí, você pensa, não, mas você vai deixar de rezar pra contar a história? Deus quer que você reze, não. Deus quer que você faça a vontade dele. E a vontade dele, naquele momento, é que você conte a história. Pense que o menino de Jesus está te pedindo pra contar uma história. Então, pra Deus, às vezes, vale mais você contar uma história pro seu filho com amor. E não rezar. E rezar depois. É desse jeito. A vontade de Deus é soberana. Ele usa seu filho, às vezes, pra falar com você o que ele quer. Porque Deus habita em todos. Então, fazer a sua obrigação de mãe. Deixando de fazer o que você gosta, o que você quer, pra fazer as suas obrigações e fazer com amor. E assim, em todos os estados de vida. Dentro dessa perspectiva, temos que renunciar aquilo que nos pode levar ao pecado. Satisfazendo os nossos apetites desordenados, tais como prazeres ilícitos, caprichos, orgulhosos, vaidade, cobiça, avareza, comodidades exageradas, impaciências com as contrariedades. Então, renunciar a tudo isso. A orgulho, a vaidade, a avareza, comodidade exagerada. Não que a gente não possa descansar. Claro, todo mundo precisa descansar. Mas exagerado, não. Impaciência com as contrariedades. Aceitar tudo que acontece com paciência. Jesus fala pra Luísa que a paciência é um pão. Que ele é alimentado. Que quando você tem paciência, é como se você estivesse alimentando Deus com o pão. O pão da paciência. Então, pensa nisso. Quando tiver alguma situação que te contraria, que deixa você irritado. Tenta ficar paciente. E à medida que a gente vai vencendo isso, a gente vai ficando paciente naturalmente. A gente vai adquirindo essa virtude, né? É uma virtude que Deus nos dá. Temos que fazer da nossa vida um pleno oferecimento a Deus por Maria. Assim como dizia a irmã Lúcia. Toda a nossa vida deve ser um holocausto oferecido a Deus. Nos braços da nossa cruz de cada dia, em união com a cruz de Cristo. Então, todos os segundos da nossa vida devem ser um sacrifício a Deus. Se eu aceito tudo que acontece, mesmo que isso me custe uma dor, um estresse, alguma coisa, tudo. Se eu faço, se eu ofereço isso a Deus, eu me uno com a cruz de Cristo e ofereço a Deus. Toda a nossa vida tem sofrimento. E eu aceitar esse sofrimento como sacrifício de amor. Porque Jesus fez isso por nós. Ele se sacrificou por nós. Ele derramou até a última gota de sangue dele, por amor. E a gente fazer, aceitar o que acontece na nossa vida, é tão pouco quando a gente olha para o que ele passou. Tudo que acontecer aqui nunca vai ser nada perto do que ele passou. Quem quer meditar sobre isso, sobre a paixão de Jesus, leia o livro As 24 Horas da Paixão de Luísa Picarreta, e vai entender o que eu estou falando. Que o que a gente passar aqui na Terra nunca vai ser nada perto do que Jesus passou. Por nós. Por nosso amor. Logo, com a consagração a Maria Santíssima, façamos-nos pequeninos e humildes, renunciando às próprias vontades e colocando-nos sob sua guia. Então, o que Jesus quer de nós? Renunciar à nossa vontade para aceitar a vontade dele. A vontade dele é tudo o que nos acontece. Oração Santíssima Virgem Maria, querida Mãe e Senhora, envergonhamos-nos da nossa condição miserável. Rogai a Jesus pelo perdão dos nossos pecados, pois os detestamos de todo o coração. Revesti-nos da vossa imaculada conceição, e dai-nos o vosso coração para nos desapegarmos dos bens desta terra, e transformamos-nos em vossos fiéis escravos de amor. Amém. Ejaculatória, bom Deus, dai-nos a graça, da humildade, da alma, da carne e da vida. Amém. Aí agora a gente vai meditar o livro do céu. Medos de Luísa. A vontade humana coloca na alma a inclinação ao mal. A divina em troca faz ressurgir tudo. Então, o que faz a nossa inclinação para o mal? O que coloca na alma essa inclinação para o mal é a nossa vontade humana. E a vontade de Deus sempre vai fazer ressurgir tudo. Sentia temor sobre o que escrevo e pensava entre mim. Qual não será a minha confusão no dia do juízo, se em vez de ser meu Jesus quem me fala fosse uma fantasia minha, ou bem o inimigo infernal? Meu Jesus, sinto-me morrer só de pensar. E tu sabes a grande rejeição que sinto ao escrever. Se não fosse pela bendita obediência, não teria escrito nem sequer uma palavra. E sentia tal confusão que se tivesse estado em meu poder, teria queimado tudo. Então, Luísa tinha muito isso. De vez em quando ela pensava que era uma fantasia, que não era Jesus que falava com ela, que era o demônio. E ele explicou para ela em vários trechos que era O demônio não tem poder de transformar a sua alma, de fazer você renunciar a si mesma e colocar virtudes na sua alma. A única coisa que ele sabe colocar na sua alma é orgulho. Ele não sabe praticar virtude. Então, não é ele que fala com você. Agora, enquanto eu estava neste estado, meu sempre adorável Jesus saiu de dentro de mim como uma criança pequena e colocando sua cabecinha no meu ombro, ele apertou o meu rosto e disse Minha filha, por que temes? Tu não deves afligir-te pelos pensamentos, mas sim pelos fatos. Não é verdade que sua vontade, abraçando a minha, quer encontrar a todos para ligá-los à minha para retomar todas as relações quebradas entre a vontade humana e a divina oferecendo-se para defender e desculpar as criaturas e reparar o Criador. Então, a vontade de Luís era essa. O dom que ela ia receber, Jesus estava revelando tudo isso para ela, para religar a vontade humana e a divina. E ela se oferecia para defender e desculpar as criaturas e reparar a Deus. Isto certamente é um fato em você. Não é certo que jurou o querer viver e o meu querer pronunciando um sim? Então, ela disse sim. Eu quero viver sua vontade divina. E aí, ele pergunta isso para a gente também. Nós dizemos o nosso sim. Nessa consagração, nós vamos renunciar até a nossa vontade. Nós vamos dizer o nosso sim. É certo isso. Nós juramos que queremos viver em seu querer. Ah, este sim. Te é cadeia que te tem atada em minha vontade. Então, você disse sim com todo o seu coração. Você disse sim na consagração. Sim, eu renuncio ao pecado, aquele que me inspira. Eu renuncio à minha vontade. Jesus, eu coloco a minha vontade no seu trono. Esse sim, esse fiat seu, esse consentimento seu, porque é o que Deus precisa do seu consentimento. Esse sim é cadeia que tem te atada em minha vontade. E gostando de ela te faz, e gostando, ela te faz aborrecer até a sombra da tua. Isto é um fato. E além disso, tantas outras coisas que você sabe. E gostando dela, te faz aborrecer até a sombra da tua. Então, Jesus fala que quanto mais a gente conhece a vontade dele, nos escritos que ele deixou, os conhecimentos que ele deixou sobre a vontade dele, nos faz apaixonar pela vontade dele. E a nossa, a gente não quer fazer mais. Porque a gente vê que sempre que eu faço a minha vontade, dá errado. Eu não era feliz quando eu fazia a minha vontade. Quando eu disse sim, eu quero fazer a sua. Aí eu olho pra trás. Como eu vivia antes e como eu vivo agora, eu falo, não, Jesus, eu não quero a minha vontade não, de jeito nenhum. Eu já te entreguei a minha, lembra disso? Tá, eu não quero a minha não. A minha tá aí, fica com ela, eu não quero saber dela. Eu rejeito. Mãe do céu, tome a minha vontade, guarda ela aí no seu coração e ofereça ela pra Jesus o dia inteiro. Eu não quero. Porque eu sei muito bem como eu era antes de entregar a minha vontade pra você, para o Senhor, e como eu sou hoje. Eu era infeliz, eu era apegada, eu era, eu vivia nas trevas, eu vivia nas trevas, eu vivia nas trevas, não quero. E aí Jesus te mostra o mal do pecado, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo a alma em pecado, e muitos santos já viram, quem quiser pesquisar sobre isso, como vermes. É horror, o pecado é horror da alma. É um horror, gente, eu tenho nojo. Porque, quando você entende o que o pecado faz na sua alma, dá nojo, dá nojo. E é real isso. Eu vi isso no livro da Glória Polo, quem quiser ler o livro da Glória Polo, ela fala disso. Ela fala que o pecado é como se fosse vermes, bichinhos, aqueles bichinhos de quando uma coisa apodrece, uma carne apodrece, é isso que é o pecado na alma. E aí eu tenho nojo tão grande daqueles bichinhos da carne, tão grande, tão grande, que quando ela falou isso, eu falei, Jesus Cristo, me salva, eu não quero isso na minha alma, não. Esses bichos, de jeito nenhum. Aí eu fiquei imaginando os bichos no meu corpo, porque o nosso corpo, nós temos o corpo, a carne, que a gente está vendo aqui, e a alma, o espírito, e ele é exatamente igual a carne. Ela também explica isso no livro. Quando ela saiu do corpo, que ela foi atingida por um raio, e ela ficou em coma, muito, muito grave, e ela saiu do corpo, ela viu Jesus, teve o julgamento. Então, é muito interessante o livro dela, da Glória Apolo. É o testemunho dela, ela escreveu um livro. E aí ela fala isso, que ela via o corpo dela lá, e ela via o corpo dela, a alma. Então, é uma cópia. O espírito, o nosso espírito, é uma cópia do corpo. Aí pensa nessa alma, cheia de bicho. O corpo não fica, o corpo não fica cheio de bicho, quando a gente morre? Quando a gente morre, o corpo enche de bicho, lá na terra? Só que está falando, que está na agonia. Enche de larva, de bicho, que é comido, o corpo. Porque a carne apodrece. A nossa alma também, por causa do pecado. O pecado mata a alma. Jesus fala isso, o pecado mata a alma, vai apodrecendo a alma. E aí eu imagino, esses bichos, na minha alma, no meu espírito. E eu falei, não, não quero não, não quero não. Se é para livrar desses bichos, que eu tenho que fazer, confessar, porque aí Jesus vai te lavar, vai lavar a sua alma, no sangue dele, vai limpar você todinho, vai sair tudo, os bichos. E aí você entregando sua vontade para ele, eu não quero mais minha vontade, toma aqui. Eu estou, eu entro lá no coração de Nossa Senhora de Jesus e fico protegida do pecado mortal. Eu renuncio totalmente ao mundo, pode ser, pode até ser, que eu cometa um pecado mortal, mas assim, Nossa Senhora vai rapidamente te resgatar, rapidamente, rapidamente. Você vai ver claramente que você cometeu e vai para a confissão, mas assim, com o tempo, você vivendo, buscando essa santidade, vai ser muito difícil o pecado, porque a sua mente sempre vai estar pensando em Deus, falando com Deus, servindo a Deus, amando a Deus, fazendo tudo por Deus, não cabe, você fecha a sua alma para o demônio, porque o demônio, ele fica te testando, te testando, procurando uma brecha para entrar e fazer você cair em tentação. Tentação vai existir, mas se você está sempre renunciando, renunciando, ele não encontra a brecha, você fecha a alma para entrar o mal, porque só é pecado quando você consente. então não quer dizer que você teve um pensamento mal, porque às vezes a gente está rezando e Deus permite umas tentações que parece que você está pecando, Santa Faustina passou muito por isso, pensamentos maus, todo mundo pode passar por isso, a gente está rezando e vem um pensamento horroroso na cabeça, mas eu não procurei, eu não estava vendo nada de mal, onde estava isso? Deus permite essas tentações e você renunciando, você não peca? Não quer dizer que veio na sua cabeça que foi você que foi, não, você estava rezando, rezando o texto, aí começa a pensar em uma coisa mais horrorosa e você renuncia, não dá nem atenção para esse pensamento e continua a sua oração, é o inimigo te tentando e você mesmo, sua concupiscência ali, você está lutando contra ela, está atirando, então vai acontecer ainda, depois com o tempo vai, acaba essas coisas. se você escrevesse e não existisse em você a vida, os fatos do que escreve, então você poderia ter medo e eu não teria lhe dado nem força, nem luz, nem assistência, mas bem te teria diminuído e não terias podido seguir adiante, por isso acalma-te e continua vivendo como empastada em minha vontade, a fim de que expandas os cofins de tua vontade humana na minha. então ele fala para ela, não tenha medo que se você está escrevendo é vontade minha, eu que estou te guiando, se fosse, se ela estivesse escrevendo mas não tivesse os fatos do que ela escreve na vida, ela não vivesse aquilo que ela está escrevendo, ela poderia ter medo e ele não teria dado força para ela escrever nem luz, nem sabedoria, porque a sabedoria vem todo dele, nem assistência, então fica, vive na minha vontade e aí a fim de que expandas os cofins de tua vontade humana na minha. Olha também, minha humanidade foi, olha também, a minha humanidade foi pequena e foi crescendo como empastada com a divina vontade, então ele era criado, criança, ele apareceu para ela criança, olha para mim, eu também, minha humanidade foi pequena e eu fui crescendo na divina vontade de modo que conforme crescia assim minha vontade humana vivendo, assim minha vontade humana vivendo junto com a vontade divina ampliava seus cofins na do eterno e preparava a redenção e o fio de voluntas tua como no céu assim na terra. e você não quer seguir meu crescimento e se eu vou em minha vontade então a vontade vai crescendo também não é que a gente vai já viver a divina vontade o dom da divina vontade de uma vez, não. Assim Jesus fala eu era pequeno também a minha humanidade ela foi crescendo com a divina vontade de modo que conforme crescia a minha vontade humana vivendo junto com a divina ampliava seus cofins na vontade do eterno e preparava a redenção e o fio de voluntas tua como no céu assim como na terra. A vontade de Deus aqui na terra assim como no céu. E você não quer seguir meu crescimento e seu voo em minha vontade? Minha vontade não só é vida mas é ar da alma e se falta o ar a vida a natureza começa a declinar o respirar é difícil o coração é obstruído em seu batimento a circulação do sangue é irregular a inteligência fica atordoada o olho quase cego a voz apagada as forças perdidas o que é que provoca tanta desordem na vida humana? A falta de ar assim que um ar balsâmico pode restituir a ordem o vigor a natureza então Jesus explicando o que acontece no nosso corpo sem ar minha vontade não é só vida é o ar da alma a vontade de Deus é o ar da alma o ar da vida faz o que? o ar da vida se ele faltar se o ar faltar para nós para o nosso corpo a natureza começa a declinar eu não consigo respirar o coração fica sem batimento a circulação do sangue é irregular o ar faz tudo isso no nosso corpo a inteligência fica atordoada perca os sentidos o olho não consegue enxergar a voz apaga acaba as forças se perdem o que é que provoca tanta desordem na vida humana? a falta de ar e se vê um ar balsâmico se você está assim sem ar no hospital por exemplo você perde o ar imagina o pessoal com covid que falta o ar e aí o que restitui a natureza? o oxigênio colocando o oxigênio a pessoa volta a respirar então o ar restitui o vigor a natureza e isto faz a própria vontade que como o ar mal põe a desordem irregularidade fraqueza e declinação para o que é bem na alma e se não for ajuda com o ar celestial da minha vontade não se for ajudada com o ar celestial da minha vontade que tudo faz ressurgir fortifica ordena santifica a vida humana será uma vida quase morta desordenada e no declínio do mal então a vontade humana é o ar da alma a alma sem a vontade divina fica desse jeito o ar como o ar mal põe a desordem irregularidade fraqueza e declinação para o que é bem na alma a falta dessa vontade divina coloca desordem irregularidade fraqueza e declinação para o que é bem na alma e se a alma não for ajudada com o ar celestial da minha vontade que tudo faz ressurgir a vontade divina faz ressurgir faz tudo ressurgir na alma fortifica a alma é que dá força que ordena que santifica se não for a vontade divina a vida humana será uma vida quase morta desordenada e no declínio para o mal então o que faz a alma mesmo batizada que foi retirada do pecado original ser desordenada e declinada para o mal é a vontade humana então por isso que tem que renunciar à vontade humana para viver a vontade divina que é o respiro da alma a alma que vive só a vontade divina ela respira ela é saudável ela tem força para fazer tudo coragem força amor felicidade alegria só isso só coisa boa é um ar balsâmico um alívio um respiro da alma esse trecho foi do dia 20 de novembro de 1923 do volume 16 estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém fia-te Jesus eu confio em vós e sempre estaremos tonelar e sempre estaremos visões em que o se tornou o 不是 para o